A tradição e qualidade da Reddor São Luís já é reconhecida por todo o Brasil. É o maior grupo de hospitais privados do país com 26 unidades distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, além do Distrito Federal. Agora inaugura mais uma unidade, a quarta na cidade de São Paulo, o Hospital Reddor São Luís de Abaquara. Com estrutura de ponta, une qualidade, segurança, tecnologia e humanização, para cuidar bem da sua saúde. Possui 150 leitos com instalações de alto padrão, que oferecem toda a comodidade que paciente e seus acompanhantes precisam. Traz um moderno centro cirúrgico com salas inteligentes de última geração e um completo centro de diagnósticos que realiza 40 tipos de exames diferentes. Seu pronto-socorro conta com SmartTrack, um sistema com meta de até 20 minutos para o primeiro atendimento. Reddor São Luís, a qualidade de sempre, agora no Jabaquara. Conheça a mais nova opção para o seu cuidado. Reddor São Luís, mais que moderno, humano.